Negócio tá feio aqui no Miraí, hein? Olha! Olha onde o trem tá vindo, olha! Tá feio nem descarregado, olha! Água entrando em cima da calçada! Tá doido, meu filho! Loucura, hein? Chuveiro, mas chuveiro com pressão, minha! Tem uma moto ali que vai ser encarregada na água, olha! E aí, galera, mira aí nesse momento! Descendo a água pra valer! É a tecida, já! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Obrigado.